O canal Alec Japan Life, hoje é sabadão, dia 9 de abril de 2022, deixa seu like, seu comentário, filmando essa manhã aqui em Uata, hoje tá um dia agradável, tá sol, tá na casa dos 18 graus agora nesse momento, e a máxima hoje pode chegar a 20 ou até mais, tá gostoso hoje, tá quente. O campão de futebol aí, ó, vaziozão, você no Brasil já tá lotado, né, esse campão complicado jogar, esse campão bom, ó, o pessoal vem fazer niquinique, vem fazer a sua caminhada de manhã, ao seu lado aí é o rio Teirio, essa ponte vermelha à sua frente é a Tomei, a Kosoku-doro, né, Pessoal, passei aqui, vai, né, Deixa seu like, seu comentário, Se inscreva no canal que é o mais importante do mundo, eu tô trazendo mais conteúdo pra vocês, do Japão, curiosidades do Japão, Quem tem alguma curiosidade do Japão, deixa nos comentários aí, que, na medida do possível, o povo está respondendo e trazendo as suas curiosidades. Essas pedrona aqui, ó, que eles fazem pra colocar no mar, pra, tipo, a proteção de tsunami, esses negócios. A gente vai mais tarde, né, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. logo logo está chegando o verão rio, praia churrasco só com a alta da carne essa ponte a feite é a que vai sentir o Hamakita é o nome dela mesmo? é o Kassasagi? é, né? Kassasagi pessoal lá fazendo caminhada vamos lá oh, só o outro fichu oi, oi, oi oi, oi 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 oino oi 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 E aí O que é isso? As placas solar agora não tem mais plantação, né? Tô colocando placas solar agora... Foi só noite mai, né? Sábado de manhã, falou do leitão. O que é o que é o que é o que é?